Drone pronto Drone pronto pronto Que moleque caralho Caraca que isso, cadê, cadê, cadê Desgraçado Perdendo também Que merda velho Que merda Também não mata nada nesse Desgraçado Nível 90 Não parece que é nível 90 não Mantenha a área e as bombas protegidas Novo câmera ativada e operando Colocamos o barro Jammer pronto Câmera imposta Iniciando o jammer Desenrolando o arame farpado Parede reforçada Comunicado, a área da bomba foi comprometida Farpado em caralho Já preparado e a porta Instalando barricada Só mais 10 minutos Só mais 10 minutos Protegendo a parede 5 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Nova gravação que tira Coloca arame farpado O barcel bem do meio também É de raiva Vem bandite O barcel bem do meio Arame farpado pronto Dispositivo Vem bandite Pra ontem irmão Vem aqui e fecha O barcel do meio A gente vai ter que pegar o barco de minhoca Não tem um barco de minhoca Não tem um barco de minhoca Da hora Da hora Peguei Derrubei lá Mas eu não vou rushar não Onde que foi isso? Onde que foi isso? Onde que foi isso? Onde que foi isso? Caiu Ah, o da Twitch tinha caído. Foi eu ruxar, mano, né? Cara, tinha acabado o tempo. Ô, mentira, mano. Eu achava que só tinha eu vivo, por isso que eu nem ruxei. Queria garantir vitória. Lá pra não cair de novo, né? Pegar a ECH e cair. Caralho, presta a ECH aí. Acho que o cara nem tá ouvindo. Da hora, voltímetro de recruta? Ah, tá. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Sério? Quebrar esse meu drone. De repente. O drone localizou uma bomba. Dez segundos. Faltam cinco segundos. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Os pau, hein? É lá e ative. Drone ativado. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Não, não, não. Voltou, ECH. Não, ECH. Preparando o drone de choque. Você deve recuperar o desativador. É o defuso, é o defuso, é o defuso. O desativador foi recuperado. Sai, 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 sai. Vai, vai. Eita, entra. Vai, vai, pega, pega. Não, ruxa não, ruxa não, ruxa não. É nossa. Calma. Calma, ruxa não. Boa. Mano, você ficou ruxando. A vitória é nossa, mano. Acabou até plantando pra garantir nossa vitória, mano. Vamos, matei dez. Aí sim. Olha o cara, eu fiz placar, mesmo placar com o cara do outro time lá, o Bandit, ó. Dez três, dez sete. Aí sim, né? Que merda que é essa? Mó festa na party. Ô, Basotti. 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 Eu ganhei duas da MD10. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Chora, chora, chora. Não queria eu. Ah, não. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Plantado, interceptado. Trumado, colocado. Abre o jato? Não. Não é, esse aqui tirou um kill. Mais um. Ou, vai tomar no olho do meu rabo, velho. Você tá louco. Pegou o time inteiro por trás. O que que vale a pena salvar no sharp? Velho? OK. Poxa. Pegou o time inteiro por trás. Eles, todo mundo saiu. Todo mundo saiu, velho. Você tá louco, doido. Dizem que eu gosto do time que eu gosto do mundo que tá, velho. Oh, você tá louro, velho. Todo mundo saiu, velho. Entrando mais gente já. Oh, louco, tipo. Sobre brincar. Poxa, assim... Não, não. Eu não gostei, não, mano. Tô, velho. Ah, doido. É a parte que eu peguei todo mundo, velho. Poxa, tudo saiu. Fora. Que desgraçado. Única mo... Eu vou salvar isso aqui, velho. Tchau. Tchau, tchau.